O Sistema de Vigilância da Amazônia 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 Eu vencei em ter deixado bem claro que somente eu podia autorizar o abate Existe realmente a necessidade de reforçar a vigilância do espaço aéreo? Tinha que haver um responsável nisso, me ouçam? Essa pessoa não olha Tem uma pessoa que pode ajudar a gente O que você tem mesmo? Parado! Exército brasileiro! Parado! O truso está tirando em mim Centro Brasília, Força Aérea número 1 Câmbio... Exército brasileiro! A CIDADE NO BRASIL